As urnas eletrônicas para as eleições deste ano já estão aqui na 19ª Zona Eleitoral. Foram disponibilizados 243 urnas para 194 sessões do município de Monte Alegre. As demais urnas serão para substituírem caso haja essa necessidade. O município de Monte Alegre nesta eleição tem 50.376 pessoas aptas a votarem, um número superior à eleição passada. Nós procuramos a chefe do cartório eleitoral para tirar várias dúvidas sobre o processo eleitoral. Bom, aqui como a gente pode ver, a gente está com 243 urnas aqui no nosso depósito. São dessas 243, 194 vão ser usadas em sessão eleitoral e as restantes vão ser usadas como contingência, que a gente chama, que é a nossa reserva de urna para caso aconteça alguma coisa, algum defeito, alguma emergência de última hora, ela seja substituída. E a gente tem também a questão das auditorias, da votação paralela. Pode ser que alguma das urnas que sejam preparadas para a sessão eleitoral seja sorteada, porque o sorteio é no estado todo. Aí a gente tem que tirar e aí usa uma urna de contingência para substituí-la. Ela tira, na verdade, para fazer a votação paralela que a gente chama. Ela é retirada da nossa urna de sessão, aí ela é levada para algum local do TRE, e aí ela fica lá sendo filmada, a votação inteira lá para provar que a urna é segura, como de fato é. E aí, como que funciona essa logística? Essas urnas vão chegar no local de votação um dia anterior para ser instalada, como que funciona? Sim, na verdade, a urna funciona assim. Ela fica guardada lá em Belém, no depósito, onde ela é testada duas vezes por ano. E aí ela vem para cá, a gente faz de novo um teste nela, e aí elas vão ser preparadas, que a gente chama na cerimônia pública de preparação de urna. A gente abre todas as caixas, coloca todas em cima da mesa e faz os testes dos componentes dela, que é a tela, o teclado, a impressora e os demais componentes dela, porque ela funciona só ligada na tomada. Então, os testes são feitos todos antecipadamente, e a bateria também. E aí, quando a gente faz essa preparação, na verdade, a gente dá carga nessas urnas. O que é a carga das urnas? A gente vai inserir nessas urnas eletrônicas toda a informação que ela precisa para funcionar no dia da eleição, porque cada urna é preparada para uma sessão específica. Ela só vai funcionar naquela sessão específica. Então, essa carga é feita nessa cerimônia, no dia 20 de setembro. Ela é pública. Quem quiser participar pode vir aqui para olhar, ver como é que funciona. E aí, depois que ela é feita, essa preparação, que a gente dá carga nessas urnas, a gente bota de volta lá na caixa, separa lá, etiqueta ela dizendo que essa urna é da sessão tal. E aí ela fica guardada até o dia antes da eleição a gente sair daqui e levar ela direto para a sessão eleitoral. Algumas saem o dia antes e outras saem no mesmo dia. A gente funciona aqui, nossa equipe de cinco pessoas aqui, funcionários do cartório eleitoral mesmo. E a gente tem também os técnicos que o tribunal contrata também daqui da cidade, que eles são treinados para fazer com a gente esse teste junto. É porque, assim, na verdade, a nossa equipe mesmo não daria conta do preparo dessas 243 urnas. Então, eles contratam mais esses técnicos que vão ajudar a gente na preparação das urnas e também no dia da eleição. Eles ficam responsáveis, por exemplo, a gente separa, cada um fica responsável por, por exemplo, o número de dez sessões. Aí, no dia da eleição, eles ficam lá, se acontecer alguma coisa, esses técnicos podem, eles devem chegar lá e tentar resolver o problema da urna. São 100% seguras. Elas não são ligadas na internet. Esse é um do fator de segurança dela. Ela é ligada só na tomada. Depois, a gente vai ali para vocês filmarem e darem uma olhada lá, que só tem um único cabo que sai da urna eletrônica, que é o cabo que liga ela na tomada. E aí, a gente tem o controle de segurança dela, que é a zerésima, que sai dizendo que ela não tem nenhum voto, ela está zerada. E aí, no final da eleição, ela imprime o BU, que é o boletim de urna, que ela mostra lá quantos votos tem naquela urna, a gente imprime quantos precisarem, fica empregado lá na porta da sessão, venham para cá, para a frente do cartório, que a gente pendura lá. E aí, vai para o processo também, para a pessoa poder, se quiser, fazer um teste por amostragem de quantos votos pegou ou levou que tinha naquela urna eletrônica, pode fazer. E também, se alguém tiver alguma dúvida, pode vir aqui no cartório eleitoral, que a gente explica com muito prazer sobre como é que funciona.